Caralho, Lúcio! Fallout? Lançou o trailer também, que foda! Vamos ver o trailer de Fallout, família. Ó. Confesso, o traje que eles usam, esse azul, eu acho muito escroto, mano. Eu acho muito peba. Muito cringe. Interessante, ó. Presta atenção nessa ambientação pós-apocalíptica. Parece muito o Mad Max. Aí, se eu não me engano, é o Pier, né? De Los Santos. Los Santos de GTA. Que lindo, velho. Com massa a ambientação. É o que tem mais graça, né? É melhor você voltar para casa. Habitantes dos refúgios são uma espécie de extinção aqui. Vocês viram, né? A mosca gigante. Tudo aí é mutante, velho. Se eu não me engano, o cenário pós-apocalíptico do Fallout, ele foi feito depois de uma bomba atômica? Uma guerra nuclear? É algo do tipo, sim? É, né? Se você insistir em ficar, então certamente terá que se adaptar. É do estudo de The Boys. Estão dando credibilidade. Estão dando muita esperança para nós. Ô, louco. Na vizona pica. O Fallout, ele tem uma pegada meio antiga, né? Eu espero que a trilha sonora seja um destaque nessa série. A base? Uou. Outra coisa que eu acho pertinente falar é da CGI. A CGI, eu tenho medo. Porque sabe como é que é, né? Série, tem que entregar todos os episódios de uma vez só. Não sei como é que vai ser a etapa de lançamento. Mas às vezes tem que entregar tudo de uma vez e fica feio a CGI. Porém, pelo que está mostrando, está massa. Nossa. Eu peguei um olfato. Ô, louco. Top, viu? Nossa, e aí? É, família. Está muito interessante. Essa estética aí é algo que eu curto muito. É algo que não se vê em todo jogo, nem em toda adaptação, sabe? Estou muito interessado. Papo reto. E a bomba. Acho que eles vão passar por toda a lore. Explicar toda o universo, né? E 2024 promete, viu? Para a Amazon. Você sabe como é que é, né? Série de videogame, a gente tem que ficar com o pé atrás. Tem coisas boas? Adaptações boas? Tem. Principalmente nessa parada do The Last of Us que teve agora. Mas eu continuo com o pé atrás. Porque continua sendo uma minoria as séries que são boas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho